Em um dos mais simbólicos espaços do Centro Histórico da Cidade de São Paulo, o Largo São Francisco, desponta em meio à dinâmica cultural e religiosa local a imponente Igreja da Ordem Terceira do Seráfico Pai São Francisco. E o projeto Circuito Cultural de Visitação vem resgatar de forma pedagógica este bem, devolvendo a São Paulo toda a sua história. Projetada por Frei Galvão, ícone da arquitetura paulista colonial, sua construção data do ano de 1787 a partir da sua capela original, fundada em 1676. Reduto de uma das mais antigas e importantes irmandades religiosas a atuar no cenário brasileiro, a Igreja foi tombada como relevante patrimônio histórico e arquitetônico e recém-restaurada pelo Governo do Estado de São Paulo e pela iniciativa privada através da Lei Rouanet. Além de expressivo espaço de devoção, a Igreja é considerada um tesouro do barroco paulista. Seu rico acervo artístico reúne um dos mais representativos exemplos de Itália, remanescente dos séculos XVIII e XIX. Reconhecida como uma das maiores pinacotecas coloniais da cidade, também apresenta um relevante acervo escultórico, com valiosos testemunhos artísticos da história paulista. Uma maior compreensão acerca do alcance deste grande patrimônio virá proporcionada através do Circuito Cultural de Visitação da Igreja da Ordem Terceira do Seráfico Pai São Francisco. Contando com um moderno sistema de audioguia disponibilizado em diversas línguas, através deste circuito o visitante poderá conhecer este precioso acervo. O visitante será convidado a compreender e vivenciar este espaço religioso, onde expressões artísticas e espiritualidade se fundem em uma rica atmosfera, povoada por figuras de imenso apreço popular, como a de São Francisco de Assis, fundador e fonte de inspiração da Ordem Terceira. O circuito se estenderá a especiais ambientes da Igreja, como a sua sacristia, onde o visitante poderá contemplar a riqueza de suas pinturas, de seu mobiliário e dos paramentos utilizados nas celebrações da Ordem Terceira. No seu jazigo, o visitante poderá apreciar a magnitude do espaço onde eram sepultados os mais ilustres nomes da Irmandade, distintas referências da história paulista, como o brigadeiro Rafael Tobias Jaguiar, fundador e patrono da Polícia Militar de São Paulo. O circuito conduzirá os visitantes até o segundo andar do edifício, garantindo sua total mobilidade e independência. No segundo andar do edifício, o visitante poderá admirar verdadeiras relíquias do acervo exclusivo desta Igreja, seus exemplares de estatuária mais antigos e peculiares objetos relacionados à Eucaristia, com um conjunto de imensa qualidade artística. Além dos bens móveis e integrados da Igreja, o circuito contemplará um ambiente para exposições temporárias, oferecendo um novo espaço cultural à cidade. Ao final do circuito, o visitante terá acesso ao claustro, vivenciando um local de contemplação e convivência. Assim, o Circuito Cultural de Visitação da Igreja da Ordem Terceira do Seráfico Pai São Francisco abrirá as portas desta preciosa Igreja a todos, tornando-se um relevante instrumento cultural que, além de promover o reconhecimento de um acervo de imensa importância, viabilizará a sustentabilidade da conservação deste bem histórico e arquitetônico paulistano. Participe da preservação deste grandioso monumento. Seja um apoiador de seu Circuito Cultural de Visitação, um valioso investimento repleto de responsabilidade social. Legenda Adriana Zanotto